Olá, turmas! Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, detalhamento, pós-modernismo no Brasil, contexto de produção e também as características desse período. Ok? Então, venham comigo para mais uma aula. Pós-modernismo, também conhecido como terceira fase do modernismo no Brasil, ela é uma fase, é um momento em que se inicia ali por volta de 1945. Perceba que temos aí um período que já marca o fim de uma grande guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, perceba que nós vamos ter um novo momento, novas ideias, novos contextos, ou seja, situações, questões sociais surgem e aí, claro, que nós vamos ter a necessidade de novas formas de expressar. Essas novas formas, eu digo para vocês que é uma continuidade daquilo que nós já vimos lá na primeira, na segunda e agora numa terceira fase, também chamada de pós, em que nós vamos apurar. Então, percebam que todas as conquistas que foram feitas na primeira fase, na segunda fase, elas vão estar presentes na terceira fase e vamos aí ter um momento de aprofundamento das ideias, dos ideais do modernismo brasileiro e também da forma de produzir textos, de produzir arte, fazer arte com a palavra. Então, começando aí com o nosso texto sobre o pós-modernismo, olha só. Pós-modernismo, no campo literário, o pós-modernismo representou um dos momentos mais fecundos para a arte no Brasil, revelando autores na poesia, na prosa e no teatro, cujas obras se destacam pela complexidade estética e densidade psicológica. Então, a questão estética, a questão da construção, do fazer arte, do trabalho com a linguagem é um trabalho mais apurado, certo? Mais intenso e também temos uma complexidade mais psicológica. Então, nós vamos conhecer a fundo os personagens, vamos ter reflexões, nós vamos mergulhar nos pensamentos dos personagens e poder vivenciar ali com ele durante a leitura de um texto as suas aflições, os seus sentimentos, ok? E, claro, por meio de recursos que nós já trabalhamos anteriormente, que nós já estudamos. Continuando, então, colocando aí, não houve predomínio de uma tendência unificadora. As obras dialogavam com as vanguardas europeias, aquelas que nós estudamos lá na primeira fase do modernismo, lembrando futurismo, cubismo, expressionismo, certo? Essas vanguardas, entre outras. E as duas fases anteriores do modernismo. E aí nós vamos ter a primeira fase aqui no Brasil, a fase heroica, e a segunda fase, que foi a fase mais social, com uma literatura engajada, o romance de 30. E novas experiências estéticas do pós-segunda guerra mundial. Então, observem que esses autores desse período, eles vão se permitir experimentar mais, a verificar novas formas de fazer arte, vão se aventurar mais, certo? Então, percebam que nós vamos ter uma datação aí com relação a esse período. Colocando aí, rapidinho, para vocês. A partir dos anos 60, as produções, ora, se engajam politicamente, ou seja, ora, elas são voltadas mais para questões sociais, vão focar na questão da desigualdade, na questão política, realmente. Ora, se desapegam da realidade social para se tornar a expressão angustiada do indivíduo familiar. Então, gente, como funciona isso? Em determinados momentos, nós vamos ter autores, vamos ter obras que estão preocupadas com o coletivo, com o social, com as outras pessoas, com o convívio em sociedade, com injustiças, certo? Vão estar preocupadas com esse teor. Em outros momentos, nós vamos ter obras em que nós vamos perceber que nós vamos ter um foco maior nas angústias de um indivíduo, nós vamos ter um foco maior naquilo que o indivíduo está sentindo, nas questões existenciais que ele tem, nas preocupações, o porquê dele existir, porquê ele realizar determinadas ações. Então, perceba que nós vamos ter esse olhar para o social e também para o individual, ok? E para que nós possamos compreender esse contexto, este momento de produção do pós-modernismo, ou da terceira fase do modernismo, é claro que nós temos que olhar justamente para o contexto de produção, ou seja, o momento histórico, o momento histórico e social em que o nosso país vivia. Então, perceba que nós vamos ter aqui, primeiro, redemocratização do país, perceba que ali na segunda fase nós tivemos a instauração do Estado Novo, do golpe da ditadura militar com Getúlio Vargas, e aqui nós vamos ter o fim desse Estado, desse período, ali por volta de 1945, logo ali pós a Segunda Guerra Mundial. E perceba que após isso, por meio ali do processo democrático eleitoral, nós vamos ter Juscelino Kubitschek chegando ao poder. E vamos ter esse período de governo. Então, governo de Juscelino Kubitschek. E o que temos aí de que chamar a atenção para esse período? Percebemos que vamos ter um presidente que vai trazer uma ideia de desenvolvimento, certo? Que era concentrada com esse lema aqui, 50 anos em 5. Ou seja, um desenvolvimento, um crescimento para o país muito rápido. Então, qual era a ideia? Tirar o Brasil do atraso industrial, do atraso ali, que acabava prejudicando o desenvolvimento, a economia, e fazer com que o país crescesse. Então, nós vamos ter aqui exatamente 50 anos em 5. Diversas medidas foram tomadas, políticas públicas foram implementadas. E é justamente nesse período aqui que nós vamos ter ali a criação da capital federal, que é justamente a cidade de Brasília, que saiu do papel. Ela já existia ali uma ideia de construir uma capital mais centralizada, mais no centro do país, por questões ali estratégicas também de defesa. E percebem que no governo de Juscelino Kubitschek, essa capital foi construída, Brasília foi construída. Também vamos perceber nesse período o crescimento urbano, as capitais, as cidades vão começar a aumentar. Vamos ter aí também a saída de muita gente do campo para a cidade em busca de condições melhores. Essa saída a gente já viu que esse processo de migração ali no Nordeste ocorreu muito, principalmente do sertão para as cidades vitorâneas ou para o sul do país, ali para o Rio, São Paulo. E também vamos ter nesse período a primeira transmissão televisiva brasileira. A televisão chega ao Brasil nesse contexto aí do modernismo, do pós-modernismo, terceira fase. Então percebam que com isso nós vamos ter novas concepções de arte também, porque nós vamos ter a questão do visual, certo? Já tínhamos o rádio, agora não apenas ouvimos, mas nesse período começamos a ver, certo? Ver os atores, ver as ações. Então nós vamos ter um período também de mudanças, de pensamentos com a chegada da TV e essa modernidade que acaba aí se intensificando nesse período, ok? Já quando olhamos para o mundo, para fora do Brasil, nós vamos ter também momentos específicos desse contexto de produção. Então observem, como eu já mencionei, aqui no pós-modernismo vamos ter uma fase que se inicia logo após o fim de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então percebam que no mundo, o que se celebrava quando o pós-modernismo começa aqui no Brasil? Fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Então percebam aí que nós tivemos a vitória dos Estados Unidos e seus aliados contra os alemães, o regime nazista foi derrotado e se descobriu muitas questões, principalmente com relação aos judeus, ao extermínio que foi promovido, ao holocausto, certo? Que foi promovido em relação aos judeus. Então observem que temos aqui o fim da Segunda Guerra e com o fim dessa Segunda Guerra surgem novas potências mundiais, Estados Unidos e também a União das Repúblicas Soviéticas, a União Soviética. Então essas duas potências vão disputar, a partir desse período após a Segunda Guerra, o poder. E aí nós temos exatamente a Guerra Fria, certo? Uma guerra que a todo momento existia aquela tensão de que poderia estourar uma nova guerra, ok? E percebam que nós vamos ter aqui exatamente a corrida armamentista dessas nações, aumentando o seu poderio bélico, armas, desenvolvendo mais armas, até a corrida espacial acabou entrando aqui nesse período, a chegada do homem à Lua. Então houve uma disputa entre Estados Unidos e a União Soviética para também saber quem iria enviar o primeiro homem, colocar o primeiro homem na Lua. E sabemos pela história que os Estados Unidos foi quem venceu essa guerra, certo? Então nesse período começa a Guerra Fria. Então nesse contexto de final de guerra, um mundo traumatizado pelos horrores e também um mundo que vai se encontrar em tensões com medo de uma outra guerra, de uma terceira guerra mundial, vai viver o período da Guerra Fria. E o Brasil, um período de redemocratização ali, governo Juscelino Kubitschek e também outras questões como a desigualdade ainda permanece, ainda persistem nesse período no país. E isso tudo vai colaborar para produções de textos, para a produção artística de novos escritores que vão expressar exatamente novos sentimentos, novas questões em meio a esse contexto, ok? Agora quando pensamos nesta terceira fase, no pós-modernismo, nós temos dois autores que se destacam muito. Na escrita de prosa, na escrita de romances, certo? Então nós vamos ter autores de destaque, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Clarice Lispector vai mergulhar nos pensamentos dos personagens, é uma autora que vai ter uma profundidade na sua escrita quando faz uso do discurso indireto livre, do narrador que vai permear ali os pensamentos dos personagens e também na questão da epifania que vai marcar a sua obra. O que seria a epifania? É exatamente aquele momento em que você tem um esclarecimento, que você tem uma manifestação, de repente nesse momento de epifania você começa a compreender as coisas. De repente algo, por exemplo, uma questão de matemática que você não consegue resolver de forma nenhuma e aí acontece alguma coisa, um lápis, o seu lápis caiu no chão. Quando o seu lápis caiu no chão que você vai pegar, você tem a epifania, você de repente começa a entender o problema de matemática. Seria mais ou menos isso que acontece na história de Clarice Lispector. Nas histórias, em determinados momentos, em determinadas ações, os personagens têm um momento de epifania em que eles passam a compreender algo muito maior do que eles, como se fosse um problema de matemática. No momento que seu lápis caiu, no momento que você pegou o lápis do chão, você compreendeu, então você teve uma epifania nesse momento. E João Guimarães Rosa, que é um grande autor brasileiro, escritor de contos, e também produziu obras que vão girar ali em torno de um universo regional, ali o sertão de Minas Gerais, mas esse universo, ele também se torna ali universal, porque as obras, elas irão abordar a questão do regional, elas vão ter personagens, jagunços, pessoas que vivem no sertão, pessoas humildes, mas as obras irão abordar também questões existenciais, irão abordar questões que fazem parte da vida de todo ser humano, por isso que elas se tornam ali universais. Quando a gente fala em universais, ou seja, obra universal, é aquela obra que vai trazer questões da vida do ser humano. Então a gente pode pensar na fome, todo ser humano sente fome, a questão da desigualdade, todo ser humano está sujeito à desigualdade, então observem que nas obras de João Guimarães Rosa nós vamos ter essas questões também, além das questões existenciais que também vão estar presentes ali nos personagens, certo? Para que a gente possa ter um gostinho dessas obras, ou seja, desse período, eu trouxe para vocês um trecho de uma obra de João Guimarães Rosa, que é exatamente o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Essa história é uma história contada pelo nosso autor aqui, o João Guimarães Rosa, ela faz parte de uma coletânea de contos intitulada Sagarana, que significa pequenas histórias, ou seja, sagas, pequenas sagas, ou seja, grandes aventuras, sagas, aquela saga do herói, a ideia de aventura presente exatamente nesses contos. E percebam que A Hora e a Vez de Augusto Matraga vai contar para a gente a história de um homem, de um homem que é muito perverso, a vida acabou fazendo ele assim, devido a sua criação, os maus tratos do pai, e percebam que a vida vai tornar esse homem como uma pessoa ruim. Augusto Matraga acaba se tornando o valentão, ou seja, ele acaba se tornando o valentão daquele lugar da cidade onde ele vivia. Ele se casa, maltrata a esposa, maltrata a filha, não se torna um pai bom, e também acaba ali se envolvendo com prostitutas, traindo a mulher, roubando as mulheres, as esposas, ou seja, tendo caso com as esposas de outras pessoas. Então percebe que ele acaba se tornando essa pessoa que ninguém quer conviver com ele, que todo mundo quer ele bem longe. E percebe que Augusto, ali tem uma herança, tem determinado dinheiro, mas por também se envolver em jogos, ele acaba perdendo o seu dinheiro, e aqui os seus trabalhadores, as pessoas que trabalhavam com ele, acabam observando, e a mulher, o que é que ela faz? A esposa dele, o abandona, foge com outro homem. O Augusto, quando descobre que ele fugiu, que a esposa fugiu, ele vai tentar ali uma vingança, ele quer matar a esposa. E aí ele acaba tendo uma emboscada. O inimigo dele acaba ali emboscando com os seus próprios jagunços, que o traíram, e acabam batendo, dando uma grande surra nele, marcando ele com ferro de marcar boi. Aquele ferro que deixa a marca do dono, aquele ferro quente. E aí, num momento, com Augusto, já muito, apanhou bastante, ele reúne as últimas forças dele e se joga, corre, foge, se atira de um penhasco. Porque os outros ali, os outros jagunços, amando do inimigo dele, certo? Coronel Costa Silva, iam matar ali Augusto. E ele se joga. E por um milagre, o que acontece? Augusto sobrevive, certo? Então, ele acaba sobrevivendo e é encontrado por um casal de negros, idosos já, que acabam acolhendo e ajudando Augusto Matraga. E, ao ajudar, chama um padre e ele começa a questionar por que fizeram isso com ele. Ele estava ali entre a vida e a morte já. Havia apanhado muito, estava ferido, queimado, certo? As pessoas que ele ali tinha um certo amor, a mulher, a filha, os próprios funcionários deles, o traíram e ele estava sozinho no mundo. Apenas aquele casal tinha acolhido Augusto. E resolveram cuidar dele, todo doente, todo quebrado. E aí, os dois, o casal de senhores, chamam o padre. E durante essa conversa, Augusto ali vai ter um diálogo com o padre. O padre querendo trazer Augusto para o lado bom, tornar este homem uma pessoa melhor. Lembrando que era uma pessoa que ninguém gostava. E o padre conversa com ele, e ele ali tentando mudar, certo? Mudar seus pensamentos e mudar aquela pessoa. Vamos analisar, vamos conhecer como essa transformação ocorreu, Colocando aí um trecho da nossa obra, destacando para vocês. Olha só. Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. E por aí afora foi, com um sermão cumprido, que acabou depondo o doente num desvencido torpor. Eu acho boa essa ideia de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na mulher, nem em vinganças. Entregue para Deus e faça a penitência. Sua vida foi entortada no verde, mas não fique triste, de modo nenhum, porque a tristeza é a boio de chamar o demônio. E o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira de sua algibeira, desde que você esteja com a graça de Deus, que ele não regateia a nenhum coração contrito. Fé eu tenho, fé eu peço, padre. Você nunca trabalhou, não é? Pois, agora por diante, cada dia de Deus, você deve trabalhar por três e ajudar os outros sempre que puder. Modere esse mau gênio. Faça de conta que ele é um poudro bravo e que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim, com esta ejaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. E páginas adiante, o padre se portou ainda mais excelentemente, porque era mesmo uma brava criatura. Tanto assim, que na despedida insistiu. Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e sua vez. Você há de ter a sua. Meses não são dias, e a vida era aquela, no chão da choupana. Nho Augusto comia, fumava, pensava e dormia. E tinha pequenas esperanças. De amanhã em diante, o lado de cá vai doer menos, se Deus quiser. Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto fabricara, já tinha os seus planos, menos maus, cujo ponto de início consistia em ir para longe, para o sitiozinho perdido no sertão mais longínquo, uma data de dez alqueres, que ele não conhecia nem pensara jamais que teria de ver, mas que era agora a única coisa que possuía de seu. Antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante e vasta. E junto com um casal de pretos samaritanos, que, ao hábito de se desvelarem, agora não podiam deixar nem por nada, pegou chão, sem paixão. Largaram a noite, porque o começo da viagem teria de ser uma verdadeira escapada. E ao sair, Nho Augusto se ajoelhou. No meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou. Eu vou para o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. E os negros aplaudiram, e a turminha pegou o passo a caminho do sertão. Guimarães Rosa, João Sagarana Então, acabamos de ler, ouvir a narrativa do trecho em que Nho Augusto, Augusto Matraga, acaba mudando, ou seja, decidindo mudar de vida depois dessa conversa com o padre. Então, a gente tem o elemento religioso, o elemento de transformação. Então, observem que ele é um personagem daquele sertão, um personagem bruto, que se arrepende de tudo de mal que ele fez, para a mulher, para a filha, para as outras pessoas com quem ele acabou se relacionando, e também fazendo algum tipo de mal. E depois, claro, de levar uma surra, de apanhar, ele estava ali debilitado. E o padre consegue ali, na conversa, convencer, fazer com que ele tenha essa vontade de mudar de vida. E para mudar de vida, ele precisa sair daquele local. Então, ele vai para uma terra afastada, para a única propriedade que lhe sobrara. Lembrando que se ele ficasse ali, ele poderia ser morto também, porque os antigos funcionários tinham traído ele. Então, se encontrassem ele vivo, debilitado, daquele jeito, poderiam tirar a vida dele. Então, ele resolve sair com esse casal de negros, fugir para esse local e começar uma nova vida. Então, colocando aí exatamente o início do nosso texto, observem que nesse diálogo que nós temos aí com o padre, esse diálogo que ele coloca as ideias, ou seja, começa a fazer o Augusto refletir, percebam que ele coloca, eu acho, aqui é a fala do padre, Eu acho essa ideia de se mudar para longe, meu filho. Olha só, uma boa ideia, certo? Você não deve pensar mais na mulher, nem em vinganças. Entregue para Deus e faça penitência. Olha só, entregue para Deus e faça penitência. Sua vida foi entortada no verde, mas não fique triste de modo nenhum, porque a tristeza é a boio de chamar o demônio e o reino dos céus, que é que vale, ninguém tira de sua algebeira, desde que você esteja com a graça de Deus. Então, observem que nós temos aí exatamente essa ideia da conversão, dessa mudança do nosso personagem e Augusto vai se apegar a isso. Ele vai ter essa ideia, ou seja, ele quer mudar, ele quer ser outra pessoa, porque ele quer merecer o céu, ele quer alcançar o céu, ou seja, a questão religiosa presente, a questão dessa transformação do personagem. Eles saem e no momento em que eles estão fugindo ali na calada da noite, porque ninguém podia ver Augusto Matraga, tanto que ele vai abandonar esse nome, ele vai abandonar e não quer que ninguém o reconheça, ele se ajoelha e fala, abre os braços ali e fala que ele vai para o céu. Colocando aí o trecho mais uma vez na nossa cartela, já na partezinha final do nosso texto. Então, observem que ele vai dizer, olha só, eu vou para o céu, olha só, eu vou para o céu. Observem que essa construção aqui, gente, eu vou para o céu, revela até a linguagem que é utilizada por Guimarães Rosa. Eu vou para o céu, observem que é uma linguagem própria ali do caboclo, certo? Do jagun, daquelas pessoas que viviam ali naquela região do sertão de Minas Gerais. Essa construção, para o céu, observem que essa construção foi colocada aí no texto de forma proposital, para que se ficasse evidente o falar, a linguagem dessas pessoas. E ele diz, eu vou para o céu e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar para o céu, eu vou, nem que seja porrete. E observem a forma como ele coloca, nem que seja a porrete, mas eu vou, a certeza que ele tinha. E aí, claro, os nossos personagens fogem, vão para um local afastado, e Augusto vai ficar durante um bom tempo refletindo em que momento será a minha vez, em que momento será a minha redenção, o momento em que eu vou provar provar que sou uma pessoa boa, que sou uma pessoa que merece o céu. Ele fica nesse questionamento. E a todo momento na narrativa nós vamos perceber ele trabalhando, ajudando as pessoas, e também na dúvida, se voltava ou não para a vida antiga, pensa na mulher, mas depois ele abandona essa ideia, até que ele encontra, ou seja, um outro grupo de jagunços, em que ele e o casal de negros acabam acolhendo ali na propriedade, João Bem Bem, e percebam que depois que eles acolhem, acabam ali confraternizando com eles, um período, quando eles vão embora, certo? Augusto Matraga vai até um vilarejo, e quando ele chega nesse vilarejo, ele encontra o bando de João Bem Bem ali, querendo matar, dar fim na vida de uma família, de um fugitivo, de um assassino que fugiu, eles iriam matar a família inteira como forma de vingança. E aí Augusto diz que não. Por quê? Porque aquilo não era justo, a família não deveria pagar pelos crimes de outra pessoa, de outro indivíduo. Então o que ele faz? Ele acaba indo em defesa desta família, e aí começa um grande combate entre ali os jagunços de João Bem Bem, e por fim com o próprio líder do bando. E aí, claro, nós vamos ter uma narrativa grandiosa dessa disputa, dos dois brigando, o diálogo, e claro, Augusto Matraga ali vai lutar de forma brava, e durante essa luta é que ele é reconhecido, as pessoas que o conheciam antes vão reconhecê-lo nesse momento. E por fim ele acaba salvando essa família. E ao salvar ele, claro, dá fim em João Bem Bem, e ali ele sente, ele percebe que ele fez um ato de justiça, e que por fim ele merece a salvação. E é justamente quando o nosso personagem acaba morrendo nesse final. Então percebam aí o arco de redenção do nosso personagem, a transformação, em que nós vamos ter um personagem que era uma pessoa muito ruim, que vai passar por provações, e que ao final, ali, do lado da justiça, acaba se redimindo, acaba tendo seu momento de redenção, a sua vez, e merece o céu como ele almejava. Certo, gente? Então nessa história, que envolve questão religiosa, que envolve a linguagem, que envolve as reflexões íntimas do personagem, que fica questionando por que fizeram aquilo com ele, por que ele estava passando por aquela situação, como ele iria buscar a salvação, como ele poderia ir para o céu. Percebam que são questões ali de um universo criado por Guimarães Rosa, questões que são próprias do ser humano, e percebam que vai estar presente essa questão do social também, de fazer justiça para salvar a família. Então são temáticas que vão estar presentes nas obras que vão ser produzidas nesse período, nos romances, ok? E também lá nos poemas que vão ser estudados por nós nesta terceira fase do modernismo, ou seja, do pós-modernismo. Certo, gente? Dito isso, vamos finalizar a nossa aula aqui. Legenda Adriana Zanotto